E aí pessoal, e aí pessoal, meninos do canal básico e rudimentar, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisinha rápida aqui, eu vou mostrar aqui a vocês como encontrar batata doce, existem algumas plantas que foram introduzidas no Brasil e outras que são nativas aqui, então introduzidas você só pode encontrar elas em determinada região, a menos que alguém tenha levado uma semente, uma muda e plantado em outro lugar, já algo que é nativo você pode encontrar praticamente quase em todo o país, dependendo. Então, alfaces, couves e maçãs não são nativas daqui, então você não vai encontrar, mas manga, amendoim, mandioca, milho e batata doce é nativo daqui. E aqui eu já vou até mostrar o pé aqui, conseguem ver, ela dá uma rama no chão, bem longa, né? Aqui tá pequena, porque esse lugar tá escavado, tá vendo? Esse lugar era um barranco cheio dessas ramas de batata doce, né? E aí o que aconteceu? Cadê? Mais ramas aqui. Aqui. Mais rama de batata doce. Isso aqui é batata doce roxa. Então, aqui é perto de uma rodovia, né? É por isso que vocês estão ouvindo os olhos de carro o tempo todo, porque é numa rodovia. Mas, foi escavado e a batata doce toda saiu. Mas o interessante é que esses pedacinhos de batata doce, significam o seguinte, que tem uma batata aqui embaixo. A batata, ela é um tipo de tubérculo, que seria um tipo de caule. Quando você pega uma planta, corta o caule dela e coloca em outro lugar, você pode fazer uma muda, né? Mudar ela pra outro lugar. Porque ela gira flores e gera raiz. Uma raiz, ela não gera caule e folhas. Por isso que a batata é considerada um tipo de caule, né? Um tubérculo. Então, com certeza, cortaram. E aqui a batata, grande ou pequena, tá dando uma nova muda, que vai enramar isso aqui tudo, né? Mas é isso. Vocês querem ver a batata, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, como eu disse, isso aqui foi escavado. Então, praticamente, não tem ramas, mas tem batata à mostra. Peguei até uma pedra pra cavar aqui. E isso aqui, era uma batata doce bem grande. Infelizmente, abriram aqui, apodreceu. Aí ficou isso aqui. Ah, mas não se decepciona, né, gente? Tem um aqui. E aí Pera aí, pega da pão. Tá, já? Ah, uma batata doce roxa. Bem grande. Já vim em outro lugar também. Um lugar mais arenoso. Ela gosta mais de arenoso, mas também dá em terra. Então, é isso, pessoal. Se vocês verem uma plantinha igual a essa aqui, enramada pelo chão, saibam que tem uma batata doce embaixo dela. Dependendo da maturidade, pode estar pequenininha ou até grande. Quanto mais tempo demora, mais a batata cresce. Mas lembrando que chega uma hora que ela não dá mais pra ser comida, fica velha. Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, o básico de alimentar. Tchau.